Vamos saber, cadê o Fred? Onde é que ele tá, hein? Na casa do nosso telespectador. Opa! Que isso! Cadê? Achei você! Me conta, a família aí é grande? É grande sim, o Bradóquio tava até mostrando a família aqui, tava dando passeio aqui na família, já batemos um papo aqui muito gostoso. Olha essa família e olha essa mesa, Manuela, que elas prepararam pra gente aqui. Se você olhar aqui, vai ter um negócio que eu acho que você gosta muito, viu, Manu? O Bradóquio, mostra pra ela, ficou pronto agora, ó. Prontinho, tá quentinho. Ô, Manu, você não tem noção do cheiro. Não, não, olha só. Mas é esse aqui, ó, não é do bolo, não. É esse aqui, ó. É o que, gente? A gente tá te enganando, é o biscoitinho frito. Aquele biscoitinho de vó. Fez agora? É, tá vendo aí? Nossa, feitinho agora, bebê. Deixa eu te falar um negócio, e é daqueles assim, que a minha avó falava puxenta, aquele que você puxa assim, ó. O bicho é gostoso demais. Pensa isso, agora você que tá no estúdio aí, Manuela, pensa nisso agora com um cafezinho quentinho, feito na hora. Aquele café. Tem coisa melhor não pra começar sexta-feira. E tem um suco de caju. Ô, Manuela, pra que que serve o suco de caju? Eu prendei o intestino. Exato, é pra prender, minha filha, que hoje não me ensina muito bem, não. Aí eu pedi um suco de caju, que é pra dar uma trancada aqui um pouquinho. Deixa eu falar o seguinte, deixa eu conversar com essa família aqui, porque a gente tava batendo um papo aqui, Manuela. Ó a cor gostosa, vou apresentar, deixa eu levantar aqui, o Bradó que tá sentado ali também. Vou apresentar de uma por uma. Essa princesa aqui é a? A Aparecida. A Aparecida é a mãe, né? É, a mãe. A mãe da Tati. A mãe da Tati. A senhora mora com a Tati hoje. Moro com a Tati e a Sofia, filhinha dela, de quatro aninhos. Hoje é você que faz o papel de filha. Sim. Você é, porque é a Tati que cuida dela. Tem que cuidar da Tati, a Tati cuida, né? É verdade, a Tati cuida de mim. É, meu tempo de cuidar já passou, agora eles cuidando de mim. Passou, tá certa, gracinha. Sim, ó, maravilhosa. Exatamente. Essa aqui é a? Sogra da Joelma. Não, você é sogra de quem? Não, você é nora. Sou a nora da dona Aparecida. Nora da dona Aparecida. Joelma. Joelma. Essa aqui é a? Graziella, filha número um. E tem isso? Sim. Ela é a número quatro. Nós somos gêmeas. Vocês são? É. Mas aí você vai criar confusão na família, tem negócio de filho número um, vai dar problema. E é porque eu cheguei primeiro, tudo era primeiro pra mim, depois eu, demais. Ela tem um filho preferido, assim, uma filha preferida? Tem, a filha preferida dela tem, que é a Viviane, e o filho preferido é o Josias. É o Josias. Tá vendo como os filhos sabem? Esse aqui é neto, seu nome? Para, Patrick. É o Patrick. Esse aqui é o? Eduardo. O Eduardo. É o Eduardo. Aí tem aqui, ó, vem cá. Você tava correndo, né? Não me mostra, não. É a pior coisa pra você falar pra um repórter, não me mostra, não. Denise. Denise, você é o? Benjamin. Ô, ô, deixa eu contar um negócio. Pensa no menino que come. Dê da hora que nós chegamos, esse menino tá comendo. Esse aqui, ó. Esse aqui, mostra ele. Igual alguém que eu conheço. Benjamin, quer comer, meu filho? As bochechas. Olha lá. Não, olha o tanto que o Benjamin é bom. Não, olha a bochechinha. Toma, Benjamin, come, meu filho. Aí. Ó, pegou a mojinha. Esse é do meu. Olha aí. Nem pestanejou, minha filha. Não. Ó lá, ó. Esse come. Essa aqui é a Tati. A Tati é que nós recebemos lá o telefone manda ela pra vir, né, Tati? Sim, senhor. Prazer ter vocês aqui. Prazer. Nosso. E essa aqui é a? Eleuza. Eleuza. Amiga da Thalese. Simpatia, né? Olha que sorrisão bonito, ó. Mostra lá, Bradocca. Olha que simpatia. Você preparou toda produzida, toda bonita, Eleuza. Agora eu vou pro lado de cá. Essa aqui é a vizinha. Vizinha é aquela coisa. Vem pedindo açúcar aqui na casa da Tati, aqui. Açúcar, café, pedindo as coisas. Trabalha aqui do lado, aqui, ó. Né? Faltou o café, Dom Parecido. Arrumou um pouquinho de pó pra fazer o café, né, Dom Parecido? Agora deixa eu contar um segredo. Deixa eu sentar aqui. Manuela, você sabe qual foi o assunto da mesa hoje aqui? Deixa eu tomar meu suco de caju. Me conta. Você falando da sua vida até. Eu? Você falando da minha vida, né? Você falando, né? Na hora que eu cheguei aqui, falando da sua vida. Ó, eu vou levantar de novo, Bradocca. Levanta, Bradocca, levanta. Na hora que eu cheguei aqui... E o Bradocca e Lute. Já começou o assunto. Ah. O Bradocca e Lute. Qual foi a primeira pergunta que você fez pra mim? Como que seria a Manuela Queiroz? Você tem curiosidade de saber como é que ela é? Tenho. Sim, eu acho você, mano, uma pessoa muito elegante. É gente da gente. Um dia eu quero te conhecer. Aí quando você perguntou, eu falei que ela era gente boa. Mas o que eu falei também? Você come demais. Come de eu? Ela é rica, tem um helicóptero e tudo. Não falei? Eu falei que ela é rica, que ela mora em condomínio fechado. Falou. Nossa, velho. Eu contei tudo, não contei? Ele falou que você tem muitos zeros na conta também. Fala, mano, eu tô te ouvindo. Ó, Fred, isso aqui tudo é ouro, ó. Eu entrego isso. Ouro maciço. Vocês estão por fora, Ben. Estão por fora da minha riqueza. Ó, deixa eu contar um negócio pra você. Nós sentamos aqui, nós falamos tudo da sua vida. Eu falei que você tem 60 funcionários na sua casa. Eu falei que você tem helicóptero. Eu falei que você foi lá, você foi lá. Ela pegou um bicho de pé, não foi lá em Aruanã, não foi? Pegou um bicho de pé. Você vê, isso é coisa de pobre, bicho de pé. Não sabe o que é, não, sabia? Foi bicho de pé, não. Foi um... Um negocinho errado lá no dedo. Mas, ó, eu contei tudo sobre a sua vida. Não, eu contei tudo sobre a sua vida aqui. Nós já bateu um papo aqui. Você viu no dia que ela pegou um bicho de pé? Ela tava usando uma rasteirinha, porque não tava dancando de calça. Olha lá, gente, eles tão sabendo. Era toda uma bolha, virou uma bolha. Foi uma bolha. Deixa eu te falar um negócio. Foi uma picada de mosquito que infeccionou. Para com essa de bicho de pé. Foi, foi eu. Esse negócio de bicho de pé, o Henrique não sabe o que é, não. Você sabia que quando ela pegou o bicho de pé, ela falou, gente, o que é isso? Ah, nunca ouvi falar. Sabia? Manu, Manu, hoje a gente bateu um papo aqui gostoso. Essa galera aqui é muito 10. Eu bati um papo com a Tati, com o pessoal todo aqui, recebendo a gente pra tomar esse café da manhã. A gente já preparou aqui os produtos da Delicata, estão na mesa. Elas fizeram questão de preparar essa mesa pra gente. Tati, quem que fez o biscoito, Tati? A tia Joelma que fez os biscoitos fritos. Posso levar? Você tem tapaué? A tapaué faliu. Tem que botar outro nome agora, porque a tapaué faliu. Faliu? Nem sabia. Quentinho? Quentinho. Quentinho? É. Ah, para. Manuela, você não conhece Manuela, não. O pessoal tá falando que a Manuela só come morango? Levanta, Bradó, aqui. Levanta de novo. Pra Manuela, você vai mandar o quê? Não. Eu vou mandar pra você, Manu, porque eu sei que você é muito fit, só o moranguinho e a uva, tá? Sem biscoitinho. Ô, Tati. Já viu a Manuela comer, irmã? Nossa, porque não pode. Eu mando o corpite dela. Ela tá perguntando. Fala, Manu, eu passo pra ela aqui. Pode mandar o moranguinho e a uva, mas assim, só pra eu não fazer uma desfeita, você manda também um pedacinho do bolo e pelo menos uns dois biscoitinhos fritos, tá? Tá. A Manuela falou pra você não mandar fruta que ela não come. Isso que é pra mandar coxinha, pastel e um salgado lá. Mentira! Olha! Ela que manda. Ela vai ver que é mentira depois. Ó, o seguinte. Eu vou agora... A Manuela, você quer pra você mandar desse aqui. Você quer pra mandar cinco desse aqui pra ela, viu? É desse aqui que nós vamos mandar. Manuela, a gente vai tomar o café aqui, agradecendo essa família maravilhosa, os amigos, vizinhos, netos. E a gente vai ficando por aqui tomando um suco de caju pra dar uma trancada e também comendo biscoito frito. Deixa eu falar. Vou levar o lanche pra galera. Eu posso levar? Pode, pode levar. Eu fiquei com vontade de levar aquela banda de queijo lá. Posso levar? Pode levar também. A gente vai dar tchau pra Manuela. Beijo, Manuela. Sim, adoro o humor dela. Tchau, rica. Todo mundo, vai. Tchau, rica. Beijo. Ô, Fred, manda um beijo pra todo mundo aí. Tati, meu amor, obrigada pelo carinho. Ela não tem meu retorno, mas depois ela vai ver o recado. Obrigada pelo carinho. Eu fico feliz demais que vocês gostem aqui do jeito que a gente faz jornalismo, que vocês gostem das minhas roupas e que vocês entram nessa onda, nessa brincadeira do Fred. Isso é bom demais, não tem preço. Pode trazer de tudo, que eu quero. Ó, será que ele tá com piriri mesmo? Vem cá!